ana mal beleza que é pescar o pedra bom galera o blog de hoje é é sobre alguns negócio no youtube que contêm dança e essa chamada youtube tá muito polêmico casos youtubers brasileiros de polícia eu entendi a referência eu não sou tetanismo pra falar isso certamente eu não sou tetanismo pra falar isso e gente hoje o meu amigo Lucas vem editar o vídeo o canal dele já está na descrição e eu espero que hoje o vídeo vai estar um pouco diferente do normal é mesmo é hoje o vlog é só pra falar isso mesmo mas não é pra me meter em polêmica nós já me metemos bom vamos mostrar umas coisas botem aí embaixo nos comentários aí embaixo ideias de vídeos pra eu poder fazer pra vocês vocês eu espero que o Lucas não siga mas tudo bem faz uma votação tipo sim não não quero e qual tipo de vídeo você chama isso é o importante bom valeu valeu e tchau é nós pedrozero e você que não está inscrito no canal se inscreva e no meu também tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON